O que é o Benfica? Não é esse o que eu estou a falar, esse foi um jogo de solidariedade, não é? Foi um jogo de solidariedade, por acaso foi de solidariedade, eu reparei, foi de solidariedade como o Nuno Gomes, que era para ele marcar gols, para dar uma equipa de batós, para dar joelhos, é para o Nuno Gomes, conseguir marcar gols. Já não se pode fazer coisas boas, que é assim? Nossa senhora, você teve uma piadaço, porra. Tive, mas é verdade. Mas foi para ajudar o Haiti, para ajudar as vítimas do terremoto. Não está bem, porra. Até tem um engasganiente. O Benfica é um grande clube, o Benfica tem grandes jogadores, jogadores solidários, jogadores grandes, que ajudam, não é? Este mundo a dar para a frente, que isto anda tudo às costas do grande Lisboa, do Benfica. Oh Silva, oh Silva, grandes jogadores, eu vou lhe dizer, grandes jogadores, o Benfica não é grandes jogadores. O Benfica tem jogadores feitos pela comunicação social lisboetã. E mais, também, quero que lhe dê um quadro, quero que lhe dê um quadro, o Aymar, este ano, foi castigado. Daram-lhe uma multa, uma multa, porque simulou um penalti. Bom, uma multa, pronto. O ano passado, quando foi o Lisandro que me foi? O Lisandro simulou um penalti, só que era contra o Benfica. No dia a seguir, na capa da bola do Record, a fotografia do Lisandro, a dizer, batuteiro. Não era assim. Não, não, não. Não, não cabia na página. Também não era assim. Bom, mas é batuteiro. Agora, o Aymar atira-se para o chumbo. Não sei o que é que é que é. O Aymar, você tem que ver. É um grande jogador, é muito amigo das crianças e faz festinhas aos cãezinhos. É verdade. Ó gás trimelo, você acha que o Benfica tem lá grandes jogadores? Olha, já teve, já teve. Quem? O Magnusson. 238 quilos. É quem do espalho do jogador. Ó gás trimelo, é que era uma equipa inteira. Pensa que meia uma de torreira. Era maior em largura do que meia a altura. Olha, você está sem rir, ó Galdino, mas o Porto também organizou um jogo de solidariedade, não foi? O meu clube, ele organizou um clube celebrado. Sim, contra o Passos Ferreira, para lhe ajudar um ponto. Foi para ajudar o Passos. Ou seja, quem vai fazer um jogo de solidariedade vai ser o Sporting. O Sporting, ah, é. Para ajudar quem, o Gatimedo? Ora, para ajudar as vítimas do sapinto. Ah, pô, também ajuda. Então, olha, se calhar um jogo não vai chegar. Ah, o Castrimelo, você, alguém quis sair. Vamos. O Sábito. Agora, olha. Ah, o Castrimelo, você diz muito da Asneira, mas agora diz o Mácero. Até nós agora vamos nos encontrar outra vez na Taça da Liga, não é? Pois é, você se encontrava na Taça da Liga, mas, ah, o Castrimelo, você... Desta vez vamos tirar um Sporting à Sporting. Sim, mas vocês não irão estar hipóteses. Não. Eu também acho que não. Não, mas não, ah, o Castrimelo... Connosco não vão ter hipóteses. Nós somos uma grande equipe. Mas isto é verdade. O Sporting não vai ter hipóteses contra o Benfica, porque eles já perderam o do Silvio Batista para a pita. Pronto. E depois, se há um jogador ainda a entrar, já é penalti. Só porque ele bateu com a cabeça do Luizão numa... É uma brincoinha. Está a ver, é uma brincoinha. O Sporting é Sporting, mas aí não tenho hipóteses. Você deveria estar caladinho, ó Gaudinho, porque não é o meu clube, canai, embrulhado em apetos dourados e apetos não sei o que é, e que agora apareceram escutas no YouTube. Isto não foi nada com o meu clube. Isto não pode ser o clube. Por isso você deveria estar caladinho. Mas era... Por causa dessas coisas que, enquanto estas coisas andarem a público, você só deveria estar calado, não é? Porque você tem um rádio calado, portanto, esteja calado. Você sabe porquê que não há escutas divulgadas do Luiz Felipe Vieira? Só não há. Sabe porquê que não há escutas telemóvel, sabe? Porquê? Porque ele, com aquelas orelhas grãos, não precisa falar ao telemóvel a 10 quilómetros. Ele pede os anos assim... Estão bem. Isto é uma... Aquilo são umas... Aquilo... Quando vai a televisão ao estado da luz, não precisa de carros de estrio. Acho que aquilo faz ali aquelas parabólicas do... Ah, se... Bom, mas o... O Sporting também tem. Também tem ouvido. Tem ouvido? Tem, tem. Tem ouvido de quê, efetivamente? Tem ouvido, tem. À distância. Ou à distância. Pois, ou à distância. À distância de 12 pontos do primeiro. E é que o Sporting é sempre à distância. Eu olho uma coisa. Qualquer que já olha lá para baixo. Olha o Sporting, olha. Ó, ócio. Agora respeito pelo Sporting. Respeito pelo Sporting. Porque uma coisa são as escutas, outra coisa é o Sporting. Ócio. Eu vou... Escutas, Sporting. Está bem. Vai acordar as unhas dos pés ali para o cantinho. Tem a diferença na tabela, mas... Sporting. Bom, está bem. Vai atirar os pés das orelhas. Ócio, ócio. Eu vou dizer uma coisa. Nisso tem que dar razão. Se o Sporting este ano quer ser campeão, tem que começar a jogar como ao Benfica. Claro que tem. Eu acho que sim. Tem que começar a jogar como ao Benfica. Ou seja... Jogar bem? Não. Fazer o jogo do Benfica. Que é... Quando vier cá uma equipa, o que é que a gente faz? Ah, sei como é. Aquilo é pegar nos jogadores, pôr em cima do miaduto e começar a atirar pedras à camioneta do adversário. Depois o adversário entra e entra no balneário, no alto túnel, é pôr os stewards todos à porrada com os jogadores. Depois é ter um árbitro a apitar sempre com o jogador do Porto, se atirar para o chão e marcar a penada. E pronto. E depois, se for preciso, se a outra equipa ainda estiver mais ou menos viva, é telefonar para o CD da Liga, o Conselho de Justiça, o Quaraigo, e dizer castigai-nos a todos e, melhor, não, vamos pôr um processo e só julgamos daqui a dois meses e os jogadores nos jogam dois meses. E está feito. É assim, o Porto é campeão. Oh, Gaudino, oh, Gaudino, você sabe perfeitamente que temos viadutos de fraca qualidade e caem as pedras. E agora vem o presidente do seu clube dizer que foi apedrejado. Foi... Siga que nós temos construção de mal... Olha, 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 oh, 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 Cássimo, mas eu não estou a dizer... Caem pontos, caem tudo. Foi do suporte, Caem tiraram as pedras. Não, ouve dizer que caiu uma pedra, caiu uma pedra lá no balneário e se chama Dudu Edson. Ouve dizer... Por acaso estava lá o sapito. Então um estádio novo tem que mandar fazer obras outra vez ao Castro e Melo. E é verdade, ao Castro e Melo, no próximo mês também vamos jogar duas vezes para o campeonato e para a Taça de Portugal. O Benfica vai jogar para a Taça de Portugal com o... Ai foi eliminado. E estamos a chegar ao fim. Vá ser hoje que está muito contente. Vá ser hoje que nem se enervou nem nada. Não me enervo que me vale a pena. Até porque eu não me posso enervar. Porque os gajos da Federação já disseram que se eu me enervo outra vez que me castigam por três meses. E não posso me enervar a durar-me três meses. Foi como a Pinta Costa, sabe? As pessoas do Porto não podem falar porque é logo castigado. E eles disseram que se enervam outra vez que tenho três meses sem se enervar. Ó Gaudino, e para a gente se acalmar e que tal se fôssemos agora até ao estabelecimento da sua prima? Você agora não quer outra coisa, ó Castro Melo? Você desde que lhe apanhou o gosto. Eu acho que sim. Eu acho que devíamos ir e até podíamos ir lá fazer assim umas coisas no túnel. Posso sim, agora está a levar a coisa para... Já para... Um champanhe às portas. Olha, separa-me a confusão no túnel, toquei eu? Vamos lá. Pois, isto é verdade. Vamos lá então, a solução da sua prima. Vamos lá, a sua prima.